O que a gente já fez muito mais Obrigado Estou ligado na brincadeira Vocês estavam fazendo o turno com a gente agora? Daqueles que eu falo, cara O décimo primeiro O congresso para o primeiro dia que eu faço Eu nunca mais vou esquecer o que está vivo Então vou precisar da gente aqui em vocês Eu queria pedir para toda a galera que está aqui no lugar Para você me ver se dá um homem, dois passos para trás Eles passam a ser a parte do seu colega É só isso É só para você passar o foco do seu colega Mas esse não é loucura, a loucura vem agora Porque eu queria combinar todos vocês Mas todos me encontram a gente melhor Todos vocês podem ir direto para o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Muito obrigado. Em realização do 11º Congresso Brasileiro de Conselhos de Enfermagem, Belém simplesmente parou para assistir Biquini Cavadão. E o Bruno Gouveia, vocalista da banda, veio para conversar com você do TV Zamasgundo. Primeiramente, é um prazer muito grande receber o Biquini Cavadão em Belém e ver o que vocês fizeram com a galera desse 11º Congresso. Para a gente é sempre um grande prazer estar aqui em Belém. Está no Pará, na verdade, porque cada cidade que a gente já fez aqui no Pará, a gente já fez algumas além de Belém, a gente curte pra caramba. O interessante do Biquini é que o Bruno, quando sobe no palco, ele faz o show olhando nos olhos da galera. E isso faz com que todo mundo contagie com o que ele faz no palco. É uma história diferente, né Bruno? Na verdade, eu acho que a gente tem que sempre olhar no fundo do olho de quem está dando tanta moral pra gente. e é como termina aí o show, cara, a gente sempre agradece as pessoas, não por esse momento, por essa noite, mas, na verdade, por uma história que está sendo construída a cada show que a gente faz e esse show é mais um tijolinho nesse grande muro. Belém, o norte do Brasil, não é tão simples receber bandas como o Biquini com rotina. Pro sul do país é mais fácil, mas fazer um show em Belém tem uma cara diferente porque o público daqui demora a receber vocês. O que significa pro Biquini fazer um show em Belém? Na verdade, a gente represa toda essa energia, essa emoção pra esses momentos e talvez até por isso, cada vinda aqui é como se a gente abrisse as comportas dessa grande represa e a gente pudesse fazer uma grande festa tirando todo aquele acumulado. Realmente, vir pra Belém não é fácil e a gente quer, desde já, agradecer a todos os organizadores por terem tornado isso possível. A gente sempre agradece muito porque são passagens aéreas, são vários empecilhos, muitas vezes, só pra você sair lá do Rio de Janeiro e chegar até aqui. Mas eu acho que uma noite como essa prova cada vez mais que certas coisas valem muito a pena, né? As gerações que curtiram o começo do Biquini junto com Paralamas, com Cazuzas e outros astros do rock pop brasileiro vêm pra um show como esse, revivem a sua história, mas a juventude, as gerações atuais estão curtindo muito o que vocês estão fazendo. A gente fica muito feliz por isso, nota-se hoje que a tal famosa geração 80, né? Ela acabou sendo passada, o gosto foi passado de pai pra filho e é muito comum você ver gente que tem, às vezes, tá entrando na adolescência agora, mas sabe cantar todos os versos de uma música do Biquini, ou do Legião, ou dos Paralamas, dos Titãs, né? Sabe cantar uma bonita canção do Kid Abelha ou uma canção de protesto da Pleb Hood. Pra gente é muito bonito ver isso tudo e sentir que o que nós fizemos não foi meramente um ataque de modismo, né? Que a gente teve uma participação decisiva dentro da história da música brasileira e que a gente tem aí esse rumo sendo continuado com todas as pessoas cantando isso. E o importante é mostrar que isso não está parado no tempo, né? A gente fez o show, inclusive, do novo disco, Só Quem Sonha Acordado Viu Só Nascer. Mostramos músicas do nosso novo trabalho, cantamos músicas que fizemos nos últimos anos, como foi o caso de Quanto Tempo Demora Um Mês, Vou Te Levar Comigo, Dani. Então é uma história que tem um lindo passado pra se orgulhar, mas muita coisa no futuro pra enxergar. O Biquini faz um show popular, mas não deixa de ser crítico. E você é muito eclético no palco, tem uma história diferenciada, e que o público se danifica muito com o teu estilo de cantar. Essa história vem desde lá de berço, ou você foi formatando isso na história do Biquini? Eu sempre achei muito interessante a apologia ao homem comum, né? Quer dizer, eu acho que... é aquilo que eu falo no show, né? Quando eu estou no palco, as pessoas estão vendo um show, mas eu de cima do palco vejo o show que cada um faz. Tem gente que interpreta, tem gente que simplesmente aproveita aquela canção pra dar um beijo apaixonado. Tem gente que fica pensativo, tem gente que alopra completamente. E eu fico pensando na quantidade de shows que eu estou vendo ali naquele instante em que todo mundo está olhando pro nosso show. E isso me emociona muito, porque é exatamente isso. Cada um de nós está ali como peça desse grande show. E que é isso que marca, é isso que faz. Não é simplesmente as pessoas irem pra assistir uma exibição artística, entendeu? É fazer parte disso, fazer parte da arte. O novo DVD do Biquini está chegando. Remonta a história original ou uma nova história sendo contada? Na verdade, a gente fez o nosso disco comemorando 20 anos, que saiu em 2005. Depois, nós estávamos nos planejando pra fazer os 25 anos da banda em 2010. E esse era o nosso caminho. A gente até lá gravaria nossos discos. Mas pintou uma oportunidade muito boa. E é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos gravar um DVD, todo ele em homenagem à década de 80. Coisa que a gente já tinha feito em CD, mas nunca tinha feito em DVD. E aproveitar que nós estamos fazendo esse DVD. Nós vamos colocar várias canções que a gente sempre tem vontade de cantar. E foi por isso que hoje até o show foi um pouco maior. A gente está esquentando assim as turbinas pra essa gravação. Deixa então uma mensagem pra juventude que curte o TVZAMAS, pra nossa galera que acompanha o Biquini, mas que está ligado no Canal 14 e no nosso TVZAMAS. Bom, pra todos os paraenses, muito obrigado pelo carinho que vocês têm. Há tantos anos com a gente. Sem palavras, mas acima de tudo, Viva o Rock Nacional. É isso aí, a gente se vê em breve. Sempre com cara de emoção. Bruno Gouveia, a voz do Biquini Cavadão, na sua TVZAMAS. Viva o óxido, na sua TVZAMAS. Viva o Rock of Orange, mas deirdale na sua TVZAMAS. E aí Não me afirme o medo de me dizer Eu, você, você, eu não me afirme E eu me afirmo de mim Eu, eu não tenho nada muito Eu, 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 eu Eu, eu te amo um dia Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL